Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Deu, deu, deu Agora é tudo meu Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bum-bum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bum-bum-bum Agora ela só bate com bum-bum-bum Agora ela só bate com bum-bum Vem jogando, vem jogando, vem jogando